Oi pessoal, tudo bem? Resolvi simplificar essa receita pra ficar fácil de todo mundo fazer, que é um pão de batata que eu faço aqui no canal. Coloquei um copo americano de óleo, coloquei quatro ovos e uma colher rasa de sal, tá? Não precisa ser muito. Vou colocar aí uma xícara e meia de açúcar pra dois quilos de farinha. A receita vai estar na descrição aqui do vídeo. Já vai deixando aí, falando de qual cidade que você é, pra eu saber de onde que vocês estão me assistindo. Aí eu tô colocando cinco batatas médias cozidas, tá? Bem cozidas. E coloquei um copo americano de leite, eu vou bater tudo no liquidificador. Já não esquece de deixar seu like, de comentar, de se inscrever no canal se não for inscrito. É só você bater tudo. Depois você vai pegar esse líquido, vai passar pra uma bacia. Como eu tava sem a bacia, minha bacia maior que eu tinha, ela tava ocupada, então eu peguei uma panela grande. Coloquei dois saquinhos de fermento. Esse fermento que compra em supermercado mesmo, fermento biológico. Coloquei na massa. A massa tá até um pouquinho mordinha, né? Porque as batatas tinham terminado de cozinhar. E é bom que esteja morninho esse líquido aí da massa, que ajuda o fermento a começar a agir, né? Dar uma acordada deles. Os fermentos pra poder ele começar a crescer o top. Agora, eu vou colocar a farinha. No total vai dois quilos de farinha sem fermento. Aí eu vou misturando. Vou acrescentando até o ponto. Ela fica assim, não totalmente seca. Ela fica um pouco grudentinha. Você unta a mão com óleo pra poder ela não grudar, tá? Aí eu tava usando a luva, gente, mas não tava dando certo. Aí, como a minha mão tava bem limpinha, eu fiz sem a luva mesmo. Aí eu vou maçando, misturando, misturando. Fiquei com a luva até quando deu. Aí eu vou misturando bem. Colocando a farinha. Quando ela tiver num ponto assim que... Der pra eu poder mexer nela com a mão untada em óleo. É... Que já dá pra deixar crescer. Aí, ó... Ela fica ainda... Não fica totalmente sequinha, né? Aí eu tampo e deixo ela dobrar de tamanho. Depois que ela cresceu, eu vou fazer as bolinhas. E vou rechear. Aí eu peguei mortadela. Você pode usar defumada, ou a comum, ou presunto. E mussarela. A mortadela, eu acho que ela dá mais sabor no pão. Untei a minha mão. Olha a textura da massa. Abro ela, coloco o recheio. Essa receita me rendeu três formas, tá? Depois que eu fiz essas bolinhas, uma forma eu assei no mesmo dia. E a outra eu deixei de um dia pro outro. E ele cresceu muito, muito mesmo. Chegou até a inundar um pãozinho no outro. Coloquei orégano aí no meu salame, né? Ou mortadela. Cada lugar fala de um jeito. Pra poder já deixar ele mais temperadinho. Fica parecendo um pão pizza, né? É muito gostoso, gente, esse pão. Já passa muitos anos. Aqui no canal tem receita. Só que a receita tava misturada com vídeo de vlogs. Então tava bem comprido. Resolvi dar uma reduzida nela. Pra ficar mais fácil de vocês fazerem. E tanto assim, ó, seguindo passo a passo dá certo. Não tem como dar errado, tá? Aí eu fui fazendo os pãezinhos. Vai encher aquela outra forma. Agora eu vou encher essa. Tá vendo como que a massa fica um pouco pegajosa? Tem que tá com a mão untada. Se ela ficar muito seca, o pão fica seco. Ele ficando assim mais molinha. Ele fica mais suculento o pão. Não fica tão seco. Eu fiz dois sem recheios. Porque a Alice não gosta. Ela gosta dele sem recheio. Então ao invés de colocar recheio nele. Eu joguei um pouquinho de açúcar por cima dele. A gente passa uma gema, tá? Você passa uma gema, pincela uma gema em todos os pães. E depois você pode jogar açúcar por cima. E o que for salgado. Se você for rechear com salgado, né? Ou presunto de mutarela, mutarela. Ou você pode usar requeijão. O que você quiser. Olha, gente. Que delícia. Fica super macio. Nossa, com cafezinho. Com refrigerante. Com suco. Tudo cai bem. Fica muito gostoso. Espero que vocês façam aí. Comenta aqui o que vocês acharam. Se vocês já fizeram essa receitinha. E até o próximo vídeo. Beijo e até mais, pessoal.